Olá meus amigos do canal, tudo bem? Peço que Deus abençoe cada um de vocês Tamo aqui mais uma vez, eu e a minha princesa Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade, viu? E a gente tá gravando esse vídeo aí pra mandar um abraço pra cada um dos nossos inscritos do canal Vocês desculpem, tá um pouco escuro, né gente? Mas é que a galera tá sentindo falta da gente, né? Aí a gente tá gravando esse vídeo aí pra tá mandando um abraço aí pra cada um de vocês Inscrito do nosso canal E você desculpa aí, eu tô um pouco gripado, né? E a voz não tá muito boa Mas é isso aí, minha gente Em momento nenhum a gente vai desistir, a gente vai lutar aí até o fim E com fé em Deus e o apoio de cada um de vocês, a gente vai chegar lá com fé em Deus, meus amigos E eu quero mandar um grande abraço aí pros nossos amigos, os nossos inscritos, né? Do coração Mandar um grande abraço aí pra nossa amiga a Cristiane, né? Que tá tendo um grande carinho aí pela gente E a gente não esquece de você não, minha amiga Pode ter certeza que você tá no coração da gente aí E eu quero mandar um abraço também pro nosso amigo, né? O Fábio da Pesca, um grande amigo da gente E mandar um abraço aí também pra nossa amiga Maria Aguiar Variedades E o esposo dela, né? O Márcio, é... Não, Marcelo Silva Pesca, né? Quero mandar um grande abraço pra ele também, né, meu amor? Sim E o que que nossa amiga aí tem que fazer? Que não é inscrito do canal ainda, meu amor? Deixar o like Deixar o like, né? O que mais? Inscrever no canal Inscrever no canal É isso aí, meus amigos É vocês aí que não são inscritos do canal da gente Né? Eu queria pedir a cada um de vocês aí pra... Pra tá assistindo o vídeo da gente, né? E se inscrevendo e... Compartilhando aí para que outras pessoas possam tá vendo também os conteúdos da gente, né? E é isso aí Eu quero dizer que em breve a gente vai tá fazendo mais um frito aí, né? Na beira do rio Ou aqui em casa também E... Pra tá mostrando aí pra vocês, tá bom, meus amigos? E é isso aí, pessoal Eu quero mandar um grande abraço aí Por nossos queridos amigos É... A Cristiane, né? E... Fábio da Pesca O nosso amigão aí E... Todos os nossos inscritos, viu, gente? Vocês podem ter certeza que vocês têm um grande espaço aí no coração da gente E... Eu agradeço muito a cada um de vocês aí Pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês, tá bom, meus amigos? É... E tamo junto e misturado aí E... Aí vocês mandam aí pra gente aí o... O... Uma mensagem, né? O que vocês tão achando aí do conteúdo da gente, tá bom, pessoal? Vocês desculpam mesmo aí, porque eu tô... Eu tô um pouco gripado, né, gente? Mas eu tô melhorando aí, com fé em Deus Aí em breve a gente vai tá fazendo vídeos muito bacanas aí Pra tá mostrando aí pra vocês, né, meu amor? Sim! Então se inscreva no canal e deixa o like, viu? Tchau! Beijo! É isso aí, meus amigos Então eu... Quero mandar mais um abraço aí pra cada um de vocês, tá bom? E fiquem em paz Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês E é isso aí, minha gente Esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta vocês Fui! Tchau! Tchau!